Estamos aqui na cidade de Ubaí, na Bahia, aqui é o seguinte, falaram pra mim que aqui no choque tem um ano, é verdade? Cinco anos. Cinco anos aqui no choque, é verdade? Dizem que sabe, fala aí disso. Dizem que sabe, o dia é morador da cidade. Aqui é o seguinte, a última vez que choveu assim faz dez anos. Dez anos, né? E essa chuva que ele já dá agora, é chuva térmica, água quente, galera. Então vamos perguntar pra quem sabe. Fala aqui, Zé de Adélia, vem cá. Aqui chove há quanto tempo? O Ibaí, é? O Ibaí chove há quanto tempo? Anual, anual chove. Anual? Anual, caralho, meu irmão. Eu fui lá para cá, eu vi o cara para o outro. Por que que aqui quando chove, todo mundo vai para a rua? Fala aí, pai. Fala aí, pai. Mas anual chove no Ibaí, hein? Anual? Beleza, você, Ibaí. E tem alguma poesia pra chuva? Tem. Fala aí, então lá. Vamos lá. Chove no Ibaí, hein? Anual, hein? Beleza. Por tudo, meu. Já viu. Vai, já é. Vai, vai.